Fala galera! Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, estamos aqui no aeroporto de Viracopos em Campinas, hoje nós iremos fazer uma viagem internacional para onde? Para Orlando, Estados Unidos e vai ser muito top, acompanha tudo com a gente, vocês não vão perder nada, viu? Beijo! Acabei de embarcar aqui para a área internacional, a gente já entra e já tem uma lojinha do Free Shopping, para a gente já passar, já ficar com vontade, eu vim aqui nos óculos, eu gosto bastante de óculos, experimentando uns óculos aqui, dar uma olhadinha, comparar os preços, aqui já tem dólar né, os preços, a gente já vai comparando para comprar lá nos estates, o que vocês acharam? Ficou legal? Os perfumes, os preços, o Amelion, que é o perfume que eu uso, agora são 8h10 aqui, nosso voo sai apenas 10h20, vou esperar 2h aqui, enquanto isso, estamos aqui dando uma relaxada, descansando né gente? E aí Brendinha, vocês estão muito animadas? Tá muito animada Brendinha? É muito animada mãe? Vai ser muito bom, muito bom! Faltam dias! Faltam relaxada, dá até para dar uma dormidinha aqui ó! Quanta gente espera aqui, bateu a fome né, e mineirinho, pode faltar o que Brenda? Pão de queijo! Compraram aquele pão de queijo, nossa, mas cabe demais em Breno, será que tem ouro aqui? Muito caro, 8 reais no saquinho aqui, mas tá gostoso né? Tá mato na fome? Estamos aqui no embarque, encontrei com o Dudu do Palmeiras aqui, acabou de ser campeão, curti um pouquinho as férias agora né? Tá bonita, vamos juntos, vamos lá ver o Mickey lá! Isso aí! Valeu, falou! Olha quem acabou de chegar aqui, que vai fazer essa viagem comigo também! Oi gente! Ai tô muito animada, muito animada! Essa aí já fez a mala já tem 10 dias já! Já, tem 10 dias, a gente tá faltando uns minutos, segundos! Tá muito ansiosa! Aí, antes de você chegar, o que que aconteceu aqui gente, antes a minha mala tava pesando trinta e tantos quilos né, porque eu trago pouquinha coisa! E qual te faz mesmo? 23! 23? 23 quilos! Aí gente, eu chego... 23 nacional né, porque você tinha que vir de BH pra cá! Não, 23 internacional também! 23 internacional também! Mudou! 23 internacional também! Aí gente, aconteceu, abri minha mala, tinha que trocar a mala, beleza né, legal, ótimo, tudo ótimo! Aí eu chego aqui, eu fui escolhida pelo governo americano, pra ser fazer especialada! Sorteada de 300 pessoas, foi a sorteada pra fazer uma inspeção geral! Eu me senti, entendeu gente? Deve que abrir a mala de todo mundo! Abrir o tiroteiro! Poxa! Sorteado, pra ficar lá de graça um tempo! Pois é, não, isso aí eles não fazem não! Agora é pra tirar minha mala, tirar minha e gravar tudo pra fazer, né gente? Mas então é isso aí gente, acompanha a nossa viagem! Vai ser muito legal! Vai ser muito top! Vai ser muito top! Muito top! Muito top! Muito top! E vocês não podem perder, a gente vai gravar tudo! 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 E todas as montanhas russas, principalmente! Com voos! Olha, já estamos aqui dentro da aeronave, dentro do voo! Olha, são mais ou menos oito horas, nove horas de voo! Meu pai também disse que é essencial pro tempo passar rapidinho! Ele disse que você vai passar rapidinho o tempo! Bruninho, olha aqui! Pra passar o tempo rapidinho! Você vai ler essa bíblia aqui! Você lê ela inteira e você chegou lá! Ih, não conseguiu! Só um pouquinho, não! Continua! Não, continua! Não, continua! Não, continua! Continua! E aí? Continua! Será que você consegue ler ela inteira, nove ou não? Eu tenho que ser sincero! Mas eu faço uma pergunta pra você! Você fica mexendo o celular o dia inteirinho! Fica! Aí, quando falam em ler a bíblia, até rir! Arrepio! Bruno, essa... Eu vou deixar pra você! Não precisa de ler a bíblia inteira! Eu vou deixar o salmo sem ser amor! Lê tudo! Depois eu vou tomar cada lição! Cada versículo! Ixi, Bruninho! Agora! Ô, Aninha, tá difícil de achar o lugar pra colocar o fone aí! Nem que eu não sei onde foi esse fone! Ó! Ô, Bruno, para! Deixa eu te ensinar, ó! Você faz só isso aqui, ó! Aí, agora você fala! Aprenda que eu vou colocar o fone, gente! Tutorial, meninas! Aprendinha tá ali assistindo um filminho! A Aninha dormiu! Assisti um filme agora! Vamos ver as opções que tem! Eu quero ver os recém-lançados! A gente tinha dado uma olhadinha aqui antes, ó! Esse filme aqui parece ser bom! Life of the party! Esse tag também! Parece que é bom assistir esse tag! Vamos ver! Vamos ver! Vemos aqui agora atrás do avião tomando um cafezinho, né, pai? Muito bom! Um cafezinho, ó! Pinteiro! Depois que almoça! Na tarde do dia anda ali com pizza, salgadinho, coxinha! Tem que ter um cafezinho! E eles prepararam um cafezinho aqui com muito carinho pra gente! E a todo demais! Porque com o Lucas tá azul! Gente, boa demais! Todo mundo aqui dá uma coisa a servir demais! Tem um pessoal! Tem diversos top! Maravilha! A gente agradece! Aqui é em Orlando, tava descansada! Tava descansada! Vou fazer as suas almanhas! Tava descansada! Vou dar um copo aí! Exato! Boa demais! Um cafezinho aqui! Um suquinho! Uma água ali! Você, pai, conseguiu dar uma dormezinha lá? Pronto de nada? Vamos chorar! Eu dormi demais! A Aninha dormiu! Até babou, né? Eu dormi! Gente, você vai me filmando! Gente, tá bom! Tem aquele que me filmando! A Brindinha já dormiu também? A Brindinha dormiu! A Brindinha sentou no avião e já dormiu! Eu dormi! Eu já sentei! É isso aí! Gente, agora chegou nosso almoço! Basta aí, Bruna! Hora de comer! Porque estamos com fome! A gente tá com fome! A gente não aguenta mais, entendeu? Porque a gente tava com fome aqui! Acho que você pediu mesmo que o meu, né? Eu pedi mesmo que o do Bruno! Gente, ó! A gente pediu um fricassezinho com arroz e legumes! Aí vem uma saladinha! Tem até uma sobremesa, olha! Um bolinho! Um bolinho! Acho que tem até... Eu pedi um Guaranazinho e ela é fitness! Eu sou fitness, gente! Tipo, pedi uma aguinha, né, gente! Porque lá a gente vai comer muito, né? Vai, vai! A gente tem que ir! Então é isso! Então é isso! Vocês ficam acompanhando a Aninha lá no Instagram dela, ó! Fala que é fitness, posta saladinha, dieta, não sei o quê! Mas aqui, ó! Um bolinho de chocolate aí, gente! Gente! É dieta! Não, na viagem! Lá não precisa! Lá não precisa! Aqui eu já fiz dieta durante o ano todo! Pra eu poder comer esse bolinho, gente! Entendeu? Meus seguidores aí, ó! Não fiquem frustrados comigo, hein! Meu bolinho, ó! Gente, eu tô muito ansiosa! Eu cheguei no meu país preferido, gente! A gente chegou! Ai, ela é super empolgada! Ai, ela é super empolgada! Ai, gente! Tô muito animada! Eu sou, acho que sim, muito empolgada! Porque, gente, eu amo os países! Eu amo comprar! Eu amo os parques! Eu amo o hotel! Eu amo tudo! Entendeu? A gente tá muito empolgada! Muito empolgada! Cheguemos! Chegamos! Trena mais animada de todas! Chegamos! Hello, Orlando! Hello! Hello, my friends! Agora só pode falar em inglês, né? Chegamos! Empurra a câmera! Deixa a punha atrás! É isso aí, galera! É isso aí, galera! Chegamos! 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 Hello! Agora, ó! Vocês fiquem ligados aqui no canal! Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho! Vai ser bem direto aqui! É isso aí, gente! O que a gente fizer por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Beijão! Acompanhe em tudo, hein! Manda beijo! Manda beijo, mãe! Manda beijo, Brenda! Ó, pô, da sozinha! Ó, pô, da sozinha! Tchau.